Já de volta com a Manhã da Piedade, agora vamos falar de aromaterapia, que é uma técnica natural e que utiliza o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular o nosso cérebro. E os benefícios são muitos, viu gente? Entre eles estão aí o alívio dos sintomas de ansiedade, insônia, depressão, asma, resfriado também e contribui para o fortalecimento das defesas do nosso corpo, além da sensação de bem-estar. Bom, e apesar de serem usados produtos naturais, é importante que a aromaterapia seja orientada por um naturopata ou um outro profissional que seja especializado para saber, né gente? Qual é o melhor óleo essencial a ser utilizado? E é sobre isso que eu vou conversar agora aqui no programa com o cientista aromatólogo Fabian Laszlo. Fabian, bom dia! Seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Eu que agradeço. Então, o estúdio já está com um cheirinho especial, diferente aqui, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você que está em casa, né? O que é, na prática, a aromaterapia? Como que ela funciona? A aromaterapia é uma técnica que surgiu na França, na década de 30. Ela foi iniciada através da pesquisa, inclusive de médicos e de farmacêuticos, que começaram a descobrir que os óleos essenciais, que são substâncias aromáticas que algumas plantas têm, por exemplo, a lavanda, o hortelã, elas são obtidas através da destilação, em um processo parecido com o que é feito a cachaça, né? Por destilação. E foi se descoberto que essas substâncias, elas são extremamente potentes, como fitoterápicos, né? Elas beneficiam o nosso organismo em diversos campos, desde a parte do sistema imunológico, ao combate de determinadas infecções, micro-organismos, a parte do sistema nervoso, onde algumas dessas moléculas são extremamente sedativas, contribuindo, por exemplo, na redução da ansiedade, do estresse. Então, daquela época em diante, foi cada vez se dando mais atenção a esse campo de pesquisa. Não é, às vezes, a gente tem uma tendência, né, das pessoas verem o uso da aromaterapia como uma prática, só tipo um cheirinho no ambiente, mas é algo que vai muito mais além. Hoje, há muitos trabalhos científicos desenvolvidos no mundo, não somente por médicos ou farmacêuticos, mas a gente está tendo, atualmente, a utilização dos óleos essenciais na área da veterinária. Temos, por exemplo, na área da agronomia, por exemplo, quando a gente fala em agricultura orgânica, uma das formas da gente conseguir resolver o problema de pragas agrícolas, muitas vezes é com óleos essenciais, que as próprias plantas produzem para repelir insetos ou combater fungos. Então, são alternativas naturais que a gente pode usar em diversos campos do dia a dia do ser humano, de animais, de plantas. Tem também encontro da utilização da aromaterapia, por exemplo, no marketing olfativo, quando você, às vezes, entra numa loja e aquele cheiro aconchegante de cativa para você... E fica marcado, né? E fica marcado no seu cérebro. É uma das características interessantes do cheiro, que o aroma, ele... Nós percebemos o aroma através de uma zona do cérebro que é vinculada à nossa memória. Então, muitas vezes, determinados cheiros trazem à tona memórias que nós temos guardadas. E trazem mesmo, gente. A gente acaba fazendo correlações emocionais. E, por essa razão, é muito utilizado também por psicólogos durante sessões terapêuticas para ajudar no processo de tratamento do paciente, para que eles tenham uma evolução mais rápida também. Para que ele consiga acessar essas memórias de maneira mais fácil. Às vezes, alguma coisa relacionada a um ente familiar, ou alguma coisa que essa pessoa viveu na vida, né? Que ela está trazendo. E, através disso, de repente, três, quatro anos de terapia, se consegue encurtar para seis meses, utilizando simplesmente um cheiro que é algo que acelera esse mecanismo. Agora, para problemas como asma, alguns outros problemas respiratórios, como que a aromaterapia pode ajudar nesse tipo de problema? Então, a parte respiratória é um dos campos que os aromas mais atuam, né? Até faço a gente ver isso pelo fato deles serem altamente voláteis, né? A gente tem uma absorção muito boa pelo nariz, vão até os pulmões. Então, tanto a asma quanto a sinusite, a rinite, a gente está saindo agora do inverno, mas é uma época que a gente vê esses problemas virem com muita frequência. Tem óleos que são antialérgicos, espectorantes. Então, por exemplo, o hortelã-pimenta, o eucalipto-glóbulos, são óleos muito usados para o tratamento das sinusites e das rinites, para ajudar a eliminar o catarro. A gente tem um óleo de origem australiana, que é o T3, chamado também de melaleuca, que é um óleo de potencial antibiótico muito pesquisado e conhecido. E ele, não só para a área respiratória, ele é super eficiente para combater infecções, né? É como ele também, eu quero os bronquites infecciosos, né? Sim, sim, também. Ele ajuda a acelerar muito o processo terapêutico, como também o T3 é muito eficiente para problemas de pele, por exemplo, micoses, às vezes micoses de unha, aquele pano branco, né? Que às vezes a pessoa pega na piscina. Então, se prepara normalmente um gel, um creme, e se utiliza no local. Agora, como que as pessoas, então, podem fazer o acompanhamento com a aromaterapia? A pessoa está com asma, ela precisa participar de uma sessão com o especialista, ela compra o óleo e leva para casa. Como que funciona, Fábio? Tá, então, o ideal é que essa pessoa, ela passe por uma triagem com um profissional que tenha conhecimento dos óleos essenciais para indicar, como foi falado no início até da entrevista, né? Ou é um aromaterapeuta, um naturopata, um naturólogo, ou, às vezes, até um médico, uma enfermeira, que já tem mais conhecimento desse tipo de utilização. Hoje, a gente está tendo uma aderência muito grande pelos profissionais da saúde no Brasil todo para a utilização da aromaterapia, desde que em 2018, em março do ano passado, ela foi incorporada como uma das práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde para a utilização no SUS e nos hospitais. Então, a primeira coisa que é interessante é que essa pessoa tenha uma orientação adequada. Procurar um especialista no assunto. Procurar um especialista, porque tem óleos essenciais que possuem contraindicações. Então, não só para o caso dos problemas respiratórios, mas, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, a gente já não indicaria, às vezes, um alecrim. Tem pessoas que, às vezes, têm problemas alérgicos, que aí a gente tem que ter um certo cuidado de fazer algumas... A gente fala que é um teste de sensibilidade, né? Para ver se essa pessoa tem reação alérgica a determinado óleo, para a gente poder escolher o óleo certo, para ela não ter um problema na utilização. Então, tem todas essas características. Agora, para os usos mais cotidianos, de forma mais simples, hoje já existe no mercado uma quantidade de livros muito grandes que as pessoas podem buscar, ler, se orientarem. Podem buscar as informações nesses livros. Podem buscar essas informações. E há várias escolas no Brasil também que ensinam aromaterapia. Para quem, às vezes, quer aprender algo de forma mais simples, tem curso de fim de semana. Existem cursos mais longos, que são cursos profissionalizantes. Então, vai depender muito do que cada um está buscando. Agora, são muitos óleos no mercado? Eu queria que você falasse um pouco desses óleos. A quantidade, os tipos, são muitos? Hoje, no mundo, a gente tem em torno de 500 óleos essenciais que são comercializados. É muita coisa. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 400. E acredito que nos próximos anos, nos próximos 10, 20 anos, essa quantidade vai aumentar muito. Principalmente porque, atualmente, no Brasil está começando a se dar mais atenção para as plantas brasileiras. Nós temos hoje o maior bioma aromático do planeta. E é o bioma menos explorado a nível de extração de óleos essenciais e a sua utilização dentro da aromatrapia. Então, como atualmente está se dando mais atenção para essa importância das nossas plantas, eu acredito que a gente vai ter uma quantidade muito maior de óleos de plantas brasileiras na próxima década que vai vir do que a gente tem atualmente. Agora, qualquer pessoa pode fazer uso desses óleos? Por exemplo, crianças, pessoas mais idosas ou tem alguma contraindicação? Pode ser usado, mas em algumas circunstâncias a gente já começa a ter algumas restrições. Por exemplo, crianças recém-nascidas, a gente já não vai fazer utilização através de massagem. A gente pode até usar no quarto, não tem problema de ter um difusor com uma lavanda, com algo que acalme a criança para ela não ficar muito agitada. A partir de uma certa idade, até, por exemplo, aos sete anos, a gente vai ter mais cautela com óleos que são mais agressivos, que são mais cáusticos, que podem, às vezes, incomodar o nariz da criança, a própria pele é muito sensível ainda. E as pessoas de mais idade, elas também, os mesmos óleos que a gente tenta evitar em crianças, a gente evita nos idosos. E as grávidas também existem algumas restrições, que têm óleos que são, que têm características mais hormonais, por exemplo, funcho, erva doce, o anis estrelado, gerânio, são óleos que costumam ser muito empregados para equilibrar problemas hormonais, como a menopausa, a tensão pré-menstrual, são muito benéficos, mas que durante a gravidez a gente tem uma tendência a evitar para não... não que vai abortar, mas que não desregule o sistema endócrino da mãe que está durante a gestação em um período mais sensível. Agora, como que esses óleos são utilizados pelas pessoas? Você falou de massagem, né? Tem inalação também? Quais são as formas? Então, a gente tem a inalação, que pode ser com o difusor de ambiente. Em casos que nós estamos fazendo um tratamento mais específico, vamos supor uma bronquite, aqueles nebulizadores de máscara, né? A gente coloca junto com o soro fisiológico, às vezes, uma, duas gotinhas, que aí é um tratamento mais local e eficiente. Por exemplo, esse colarzinho aqui que eu estou com ele, ele tem um buraquinho, e a gente coloca ali dentro uma gotinha ou duas de óleo essencial. Ah, aí tem o óleo. Tem o óleo. Então, com o calor do corpo, ele vai liberando o cheiro, e vai te fazendo um trabalho também emocional para a redução da ansiedade, de estresse. Que legal. O dia inteiro, praticamente, você fica sentindo um cheiro. É uma forma bem prática. Hoje em dia, muito usada no Brasil, né? Para uma aromaterapia pessoal de maneira simplificada. Já quero um colar desse para mim, gente. Aí a gente tem também a massagem, né? Que é uma prática muito comum de se usar os óleos essenciais. Temos também a possibilidade do óleo essencial ser usado através de cremes. Hoje tem muito emprego através dos cosméticos, né? Para a pele. Então, tem banhos também, se a gente for pensar na questão das banheiras, né? De se diluir, colocar o óleo essencial na banheira de um spa ou até na própria residência. Spray para casa também funciona? Spray para casa também se utiliza. É um substituto para o difusor, né? A gente também pode estar utilizando. Então, para a pessoa saber qual é o ideal para cada tipo de família ou para o caso dela, então, tem que passar para um especialista antes, né? Sim. Ele que vai indicar. Se a gente estiver falando em um tratamento específico, né? O ideal que seja. Agora, como eu falei, aqueles casos de uma utilização, que eu vou usar para um dia que eu estou mais triste, as questões mais do cotidiano, muitas vezes um livro é o suficiente para que essa pessoa já tenha uma introdução dentro dessa temática. E os livros costumam trazer também as contraindicações. Então, isso já é muito positivo para que a pessoa não use de forma incorreta, né? Por exemplo, tem óleos que são dermocáusticos, como a canela, que se você passar puro na pele pode queimar. Então, a literatura já vai ajudar a pessoa a evitar o risco dela usar um óleo de forma indevida e ter um problema. Bom, para isso a pessoa tem que ter conhecimento. Você trouxe alguns materiais. Vamos aqui para a nossa bancada. Você trouxe os livros e trouxe óleos também. Vou pedir para você ficar desse lado de cá. Por isso que eu falei para vocês no início que nosso estúdio estava cheiroso. Que delícia esse cheirinho. Esses são os óleos, né? Sim. Então, por exemplo, aqui nós temos um difusor, onde temos a água lá dentro. A gente geralmente pinga as gotinhas do óleo. E são em torno de umas seis gotinhas. Seis gotinhas só de um vidrinho desse? Seis gotinhas e já dá esse cheiro que a gente está sentindo aqui dentro. Então, assim, um processo bem prático. Esse aqui é um modelo. Tem vários modelos no mercado que a pessoa pode encontrar. Até é importante ressaltar que é um difusor específico para a loma terapia. Não é aquele comum que a gente utiliza em casa. Não, aquele comum que é um vaporizador de ambiente para modificar, não modificador. Tem que tomar cuidado porque o plástico, muitas vezes, é um plástico que o óleo reage e corrói. Então, às vezes, você vai colocar, as primeiras vezes que vai usar vai ficar gostoso o cheiro no ambiente, depois o aparelho começa a ter problema de funcionamento, né? E aqui a gente tem também alguns livros que existem no mercado. Como eu havia falado, a gente tem hoje a utilização dos óleos e a pesquisa deles em campos bem vastos. Por exemplo, a gente tem aqui um livro sobre óleos essenciais para os animais. Há uma pesquisa que foi realizada por uma médica francesa, a doutora Anne-Marie Giraud, sobre o uso dos óleos essenciais em câncer. Foi uma das pesquisas maiores que existem no mundo, que ela trabalhou com praticamente mil pacientes, né? Acompanhando ali o processo de tratamento, de evolução. E é muito importante, até pegando dentro do ponto de vista do trabalho dela, os óleos essenciais, apesar de eles terem funções terapêuticas, eles não vão substituir o tratamento médico. Então, no exemplo ali, a quimioterapia ou a radioterapia, todo o protocolo médico para o tratamento do câncer, ele era utilizado, mas a aromaterapia entrava como uma terapia de suporte. Sim, essencial que continue com o tratamento convencional, né? Justamente. Então, nesse caso, por exemplo, os óleos, eles aumentavam o sistema imunológico dos pacientes e ajudavam a diminuir a ansiedade, né? Geralmente, a pessoa que tem câncer, ela fica deprimida, que é algo também que muitos aromas ajudam a levantar um pouco o autoestima. Bom, temos ali do outro lado... Para os pequenos, né? Para os pequenos. Já existem três livros no Brasil, no mercado, sobre aromaterapia para crianças, que trazem normas de segurança, o que pode ser usado, o que não pode, né? Temos aqui, esse aqui, por exemplo, é um livro muito interessante, que é um de perfumaria botânica. Então, ele fala sobre a utilização dos óleos essenciais na fabricação de perfumes, né? Olha que legal. Deixa eu mostrar para quem está em casa. Estou aqui, né? E dentro dessa perspectiva da utilização em perfumes, existe o que a gente chama de perfume terapia, que é quando você, às vezes, vai criar um cheiro para trabalhar alguma característica que você está precisando. Olha que legal. Onde é possível criar o cheiro para trabalhar algum problema específico. Às vezes, você é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, a sua autoestima está mais baixa, às vezes, por alguma fase, assim, que você não está legal. Então, às vezes, é criado um cheiro baseado naquelas emoções que você está precisando trabalhar. E aí, esse perfume você usa durante um período de tempo para poder te dar uma equilibrada. E a pessoa mesmo lendo aqui, ela vai conseguir fazer isso em casa? Aqui, ela já tem noções básicas que ela consegue iniciar, sim. Mas existem cursos específicos para quem quiser se aprofundar e aí, realmente, fazer um perfume, digamos assim, arredondado. Gostei disso. Porque, muitas vezes, a pessoa vai começar a fazer naqueles primeiros passos ali, a gente não consegue deixar o cheiro 100% certo e, através de um curso, depois, ela vai conseguir... Vai aprimorando mais, né? Fazer essa aprimoração. Essa obra, por exemplo, é um trabalho muito importante hoje no mundo, que é o Aromaterapia Clínica. É um livro altamente referenciado em cima de trabalhos de pesquisa científica. Foi escrito por uma enfermeira. E hoje, ele está sendo uma base de referência no Brasil para essa utilização da aromaterapia no SUS no sentido de evidências clínicas e científicas. Foi um livro, inclusive, publicado inicialmente pela editora Elsevier, que é uma editora de livros acadêmicos, muito reconhecida no mundo. E já chegou no Brasil também. Ah, gostei. São muitos livros, então. Agora aqui, você mediu seis gotinhas, colocou aqui. Quanto tempo dura? Dependendo do que você programa no aparelho, que ele tem uma programaçãozinha aqui embaixo, ele pode durar até três horas. E existem aparelhos maiores, que você coloca 500 ml, que consegue, às vezes, durar uma noite inteira. Tá. Agora, vi muita gente aqui da equipe, inclusive, vindo aqui e, assim, respirando de perto, né? Pode fazer isso mesmo? Pode. Por exemplo, se você estivesse com um problema de rinite ou uma sinusite, com um nariz bem tupido... Sinusite, é o meu caso. Aí a gente coloca... Vou ficar aqui respirando, então. A gente colocaria aqui dentro a hortelã-pimenta. Esse é mexerica? Esse aqui é mexerica. Aí, vamos supor que fosse o hortelã, a gente poderia estar fazendo assim. E aí, você vai fazendo ali uma inalação. Aqui, meio que substituiria dessa forma aquele nebulizador de máscara. O nebulizador que a gente coloca aqui, né? Então, uns cinco minutinhos que a pessoa está fazendo essa inalação, o nariz desentope todo, é bem rápido. Preciso muito, então, desse aí. Hortelã-pimenta? Hortelã-pimenta. Esses aqui são quais, esses aqui? Aqui a gente tem hortelã, lavanda, citronela. São os mesmos ou não? Tem alguma diferença? Não, não, são os mesmos. Eu coloquei no vidrinho transparente, só para as pessoas verem a cor que tem. Até é interessante destacar que, normalmente, os olhos essenciais, eles têm tons, assim, entre o amarelo claro, translúcido. Alguns são um pouco mais amarronzados, mas a gente não vai encontrar olhos essenciais, por exemplo, com cor roxa, cor de rosa. Normalmente, esse caso já é uma essência sintética, que às vezes coloca o anelina. E aí, puxando o gancho em cima disso, isso é importante que as pessoas, quando vão adquirir os olhos essenciais para tratamento, que busquem olhos essenciais de marcas que tenham qualidade. Normalmente, as farmácias de homeopatia, lojas de produtos naturais, têm opções de marcas de qualidade. E isso porque, se você, às vezes, for usar uma essência sintética, você pode, às vezes, não ter o resultado esperado, e a gente não sabe o que tem ali dentro na composição, e, às vezes, ela pode, às vezes, em vez de tratar, acabar prejudicando, piorando a situação. Produtos de qualidade sempre, então, em farmácias de manipulação. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco, adorei, deixou o nosso estúdio mais perfumado, né, gente? E aprendemos muito com você também, viu? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Um ótimo dia. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo, e eu volto daqui a pouquinho. No próximo bloco, vamos conversar mais sobre as doenças, mas doenças mais comuns no verão. É daqui a pouco. E aí